Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal, no Diário da Carminha e sejam bem-vindos aqui na minha casa. Pessoal, eu vou fazer um lanche de pão puma aqui em casa com frango. Eu não ia gravar, porque eu sei que isso é uma coisa que a maioria das pessoas já fazem em casa. Mas uma amiga minha esteve aqui hoje e falou assim, ai Carmin, não vai gravar? Ah, não, né? Ah, grava sim, eu não sei, eu não sei como é que faz. Aí falei, então eu vou gravar. Gravar do meu jeito aqui, é um lanchinho pra gente comer aqui agora de noite, tá bom? Então, vamos no nosso lanchinho. Eu cozinhei um peito de frango, desfiei, refoguei com tomate, cebola e coloquei um pouquinho de molho de tomate. Cozinhei um pouco dessa cenoura aqui no micro-ondas, um pouquinho, uns 40 minutos, só pra ela cozinhar mesmo. Misturei aqui no frango, certinho? Olha, agora nós vamos fazer o seguinte, tô fazendo um purê, um purêzinho com umas 4 batatinhas aqui. O purêzinho é só pra não ficar aquela coisa assim, muito, muito maionese, que aí ela fica meia, não é legal, né? Ela fica meia, muito forte, muito gordurosa. Então, aqui eu fiz um purêzinho, ó. Espremi a batata, tá? Só tem a batata aqui sem tempero, sem nada, ok? Então, resumindo, frango refogado, cozinhei o frango com sal, pimenta do reino, cozinhei na panela de pressão. Tirei, desfiei, refoguei com azeite ou óleo, margarina, o que você quiser, manteiga, cebola e tomate. Refoguei bem, coloquei um pouquinho do caldo do frango aqui e coloquei molho de tomate, ok? Simplesinho. Aqui eu cozinhei as batatas no vapor e espremi. Bom, agora nós vamos passar maionese bem delicadamente, bem pouco nas fatinhas de pão. Bem, vai passar muito, não só um pouco. E tem pessoas, eu já fiz, de molhar, molhar com caldo do frango. Olha, vai com tudo assim, ó, tá? Ah, eu comprei pão sem... sem casca, né? Tá tudo assim. Olha. A gente só vai passar. Meu filho gosta muito desse lanche e tá pedindo, pedindo pra onde eu vou fazer. Eu nem ia gravar. Mas, como eu disse, como eu disse pra vocês, tem pessoas que não sabem, né? Desse jeito que eu faço, talvez. Então, a gente vai... Ó, eu vou mostrar a primeira camada. Pra essa receita não ficar, pra esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos... Tá vendo? Aqui, se precisar colocar uma fatia de pão aqui também, nas beiradinhas, você vai forrar. Tá? Ó. Ah, depois a gente coloca pra gelar. Ok? Ó. Bem fácil de fazer. Tô fazendo correndo, porque eu já tô, assim, meia atrasada. Bom, agora nós vamos colocar o frango. Vamos colocar o frango aqui. Vocês vão ver que delícia que fica esse frango. E aí, tem um charme aqui ainda, hein? Aqui ainda tem um negocinho pra gente fazer. A primeira camada é o frango puro. Tá vendo? Olha. Bom. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu abri uma lata de creme de leite e vou colocar umas colheres aqui. E aí, nós vamos mexer isso aqui. E vamos voltar... Vamos voltar no pão. De novo. Maionese, tá? Pra esse vídeo não ficar tão longo, a gente vai... É... A gente vai continuar fazendo. É em camada, tá bom? Olha, tudo em camada. Bem colocadinho, bem juntinho. Depois a gente coloca na geladeira. Sabe aquele lanchinho rápido? Bem rapidinho? É aquele. É esse aqui. É um lanchinho que rende bem, viu, gente? Rende bem mesmo. Olha. No momento foi... Está indo já... Um pacote. Um pacote. Só que aqui... Vou deixar pra cortar. Que aqui não vai dar pra... Aqui é tirinha. Aqui a gente vai cortar. E aqui eu coloco em cima. Olha que bonitinho. Pessoal, a gente... Vai fazendo um monte de coisas diferentes, né? É assim... E uma hora a molecada, os filhos, quer comer aquele lanchinho de quando era criança. Sabe aquele lanchinho? É esse aqui. Olha. Pronto. Aqui tá aqui, ó. Agora, nós vamos... Deixa eu pegar mais um pedacinho pra tampar esse buraquinho aqui, ó. Aí você dá uma apertadinha. Apertadinha. Bom. Agora... Nós vamos colocar esse frango aqui que eu fiz com... Olha. Com creme de leite. Esse aqui tá com creme de leite. Nada, nada. Ele altera o sabor, viu? Assim, muda o sabor do de baixo com o de cima. Porque um é com creme de leite, o outro... É rápido de fazer. Agora, a gente vai... Fazer a outra camada. Pera aí. Uma outra camada. Nós vamos abrir... Abrir mais um pãozinho. Bom. Agora, nós vamos temperar a nossa batata. Nosso purezinho de batata. Vou mexer. E vamos colocar... Creme de leite. Creme de leite. Ó, uma lata de creme de leite dá pra colocar no peito, tá? E no purêzinho. Deixa eu ver se tá bom de sal. Olha aqui, se tá bom de sal. Não. Não está bom de sal. Agora a gente vai colocar um pouquinho de maionese, uma colher mais ou menos de maionese aqui, tá? Vamos ver agora como é que tá. Tem que experimentar, viu gente? Agora está excelente. Excelente. Bom, aqui nós fizemos as camadas, né? Tá prontinho. Pra esse lanche não ficar, aquele lanche muito pesado, a gente vai... Deixa eu tirar essa tábua daqui, não vai ficar muito torto. Nós vamos passar por cima, ó, com pedaços de batata, tá? Porque eu quero que veja que tem pedacinho de batata. Se você tiver batata palha, é o momento de jogar aqui em cima, porque eu não tenho. Fica muito bom. Eu nem sabia que ia gravar, viu gente? Se quiser, pode jogar queijinho ralado. Se quiser, olha aqui nós vamos pôr pra gelar e vamos colocar churri. Se eu consigo fazer uma rosinha, mais ou menos. Manjericão. Meus amores, tá aqui a nossa dica de hoje. Um lanchinho de pão puma. De pão puma não, perdão. Não é marca pão puma, tá? É um pão sem casca tradicional, mas não é poupada. Olha aqui. Certo? Se você tiver batata palha, você coloca batata palha por cima que vai ficar excelente. Tá bom, pessoal? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Olha o nosso lanchinho aqui. Um lanchinho com peito de frango. Olha aqui na lateral. Olha que delícia. Bem recheadinho. E por cima, purê. Purê de batata com creme de leite e umas duas colherzinhas de maionese. Que é pra ele não ficar com aquele tão gosto de creme de leite, mas também não perder aquele gostinho da maionese que é uma delícia. Certinho, pessoal? Um grande beijo. Fiquem com Deus. A nossa dica de hoje. O lanchinho pra hoje. Beijão. Tchau.